Conforme o disposto na Lei Estadual 14.939, 2003, custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de I e II graus de Minas Gerais, é correto afirmar que relativamente a feitos criminais, somente estarão sujeitos ao preparo e ao pagamento de porte de retorno ou os recursos de ação penal privada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 17 Relativamente a feitos criminais, somente estarão sujeitos ao preparo e ao pagamento de porte de retorno ou os recursos de ação penal privada.